Hey, what's up? Hoje nós vamos aprender as principais diferenças entre as preposições to and for em inglês. Começando com o to, ele é utilizado para falar que nós vamos para um lugar, no sentido de se movimentar. I go to the park on Sundays, certo? E também quando eu uso a ideia de transferência. Por exemplo, give this present to Paulo, ok? Então, dê este presente para o Paulo. A ideia de dar para ele fica clara pelo verbo give, certo? É diferente de quando eu falo this present is for Paulo. E aí nós entramos no for. Ele é utilizado para falar em benefício de alguém. E nesse caso não fica clara a ideia de transferir, mas que algo é para alguém, sem verbo. Então, this present is for Paulo. Sem verbo de movimento, de dar algo, tudo bem? Eu também posso usar o for para falar que tenho um propósito. Dois exemplos. Let's go out for a pizza. Vamos sair para a pizza, para comer uma pizza. E também, let's go out for dinner. Vamos sair para jantar, com este propósito. Tudo bem? Então, aqui foram as principais diferenças entre o to e o for. Aguardem os próximos vídeos. Aguardem os próximos vídeos.